E pra você um nosso presente, um nosso parabéns só pra você Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vê de fim É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Parabéns, 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 parabéns Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vê de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vê de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia...